E olha, vamos voltar no caso Arthur, gente? Vamos, porque eu falei pra você... Olha, eu vou ficar nesse caso até realmente a gente ter uma resposta. Porque até agora eu não engoli o fato do suspeito ter sido solto. E a gente tem mais informações agora com uma nova reportagem. Põe no ar. Que fique de exemplo que essas pessoas malucas, né, que ficam achando graça, dar tiro por aí, que parem com isso, que pode destruir uma família, assim como já destrói tantas outras, destruiu a nossa. O desabafo é de Valéria Aparecido, mãe do garoto Arthur, morto aos 5 anos, vítima de um disparo de arma de fogo durante a virada do ano. O pequeno alívio era por causa da prisão de um rapaz suspeito de ter dado tiro que acertou a criança. O menino brincava no quintal da casa de um primo na zona sul de São Paulo quando foi ferido na cabeça. Meu filho se foi, mas uma luz pro mundo todo, né? Só que o suspeito de ter efetuado o disparo que atingiu Arthur foi liberado horas depois. A justiça negou o pedido de prisão temporária feito pelo delegado que investiga o caso. A medida cautelar de prisão temporária desse suspeito foi indeferida. Ok? O juiz deve ter despachado que não havia elemento suficiente que comprovasse a autoria desse suspeito. A identidade do suspeito não foi revelada. O delegado disse apenas a idade, 20 anos. O suspeito já havia sido preso na noite de Réveillon por porte ilegal de arma e disparos em via pública. Um revólver calibre 38 que foi apreendido. Ele pagou fiança e foi solto. Mais tarde, a polícia encontrou indícios de que ele pudesse estar envolvido no caso e foi detido novamente. Através de uma investigação paralela que nós estamos fazendo de um outro caso veio a informação o primeiro nome desse suspeito que na noite de Réveillon como eu disse aos senhores teria comemorado um disparo de arma de fogo para o alto. Inclusive dando até o calibre desse revólver. Então com esse primeiro nome conseguimos o nome completo do suspeito conseguimos levantar o endereço dele e no sistema de investigação PRODESP da Polícia Civil nós vimos que tinha uma ocorrência na madrugada do dia 1º. O suspeito diz que fez os disparos no bairro onde mora Jardim das Embuias a cerca de 10 quilômetros do Campo Limpo onde o menino foi baleado. Tecnicamente, uma bala calibre 38 não percorre mais do que 700 metros de distância. A arma usada pelo suspeito, um revólver tem o mesmo calibre da bala que atingiu o garoto. A polícia vai pedir agora o exame de balística. Os peritos podem confirmar se a bala que atingiu o Arthur saiu ou não do revólver do suspeito. O delegado pediu urgência neste laudo que pode ficar pronto em até uma semana. Se o IC nos disser concluir que o projétil que foi retirado da cabeça do Arthur saiu da arma do suspeito é o suficiente é uma prova material suficiente para que nós procuremos de novo o judiciário e formularemos de novo o pedido de temporária para que ele seja capturado e preso novamente. Três homens que estavam com suspeito na noite dos disparos também devem ser ouvidos. Paralelamente, a polícia trabalha com outras linhas de investigação. Uma hipótese é que o tiro tenha partido deste prédio de 13 andares que fica a 100 metros da casa da família. Do edifício existe ângulo para atingir o quintal onde o menino brincava. Detalhes sobre a posição em que a criança caiu são importantes para a polícia. Nós temos aonde entrou o projétil no crânio do menino Arthur. Nós vamos saber agora com esses parentes pai, mãe principalmente o pai que me parece que o pai estava ao lado do filho quando ele foi atingido. Saber a posição que ele caiu. Então, talvez com o ferimento produzido o local onde entrou e a queda do menino Arthur é uma possibilidade do Instituto de Criminalística traçar a trajetória a direção de onde veio o projétil. Com essa direção a gente começa a chegar muito próximo do autor. Apesar de a polícia ter um suspeito nenhuma hipótese está descartada. Vão ser ouvidos os parentes as pessoas que estavam na festa naquela noite e vizinhos da casa onde a criança foi baleada. A polícia também busca por imagens de circuitos de segurança que possam mostrar os carros que passaram pela rua durante a virada do ano. Na noite em que tudo aconteceu a própria família levou Arthur para um hospital particular a pouco mais de dois quilômetros da casa. Como a unidade não tinha UTI infantil o menino precisou ser transferido. A família teve dificuldade em encontrar vaga na rede pública e particular. Quando conseguiu leito neste hospital estadual demorou para conseguir a transferência da criança pela falta de ambulância e equipes preparadas para o transporte. Ele foi socorrido ao primeiro hospital chamado Hospital Family e os médicos disseram o menino necessita de uma unidade intensiva de atendimento de uma UTI e o hospital primeiro que ele foi socorrido não tinha essa unidade. Então os familiares disseram que poderia ter ocorrido uma negligência na transferência desse hospital para o hospital Pirajussara que fica em Taboão da Serra. E isso vai ser apurado porque é importante que nada fique sem ser esclarecido.